Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, uma casa de condomínio, ela tem uma boa abertura para a cozinha. Aqui é a varanda, o teto é retrátil, olha o fundo, a área de serviço, que é uma entrada exclusiva. Esta é a porta de entrada social da casa, ali na cozinha tem uma terceira entrada, o lavabo. Agora vamos subir para conhecer os quartos. Aqui é a esquerda do quarto da suíte, papel de parede, este quarto tem vista aqui para a área interna do condomínio. Aqui é o banheiro da suíte com box de vidro, puxadoura de aquecimento a gás. Aqui é diferente do segundo quarto. Também com o armário embutido. Ao lado, o terceiro quarto. E aqui é o banheiro que dá suporte a estes dois quartos. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.